uma coisa que eu adoro é montar negócios estudar negócios da empresa e nesse conteúdo eu vou te mostrar quais são os oito variáveis importantes que você tem que ter para que você monte um negócio vamos entender o seguinte fazer um quadro aqui só para você entender o seguinte quando você monta um negócio é importante que você entenda que existem algumas variáveis para você montar negócio então vemos que aqui você tem a variável 1 aqui a variável 2 aqui a variável 3 aqui a variável 4 aqui a 5 aqui a 6 a 7 a 8 e está acontecendo aqui você não tem um alinhamento dessas variáveis elas estão desalinhadas e quando um negócio tem essas variáveis desalinhadas não tem como ele funcionar o que tem acontecer para você fazer a sua empresa da certa você tem que alinhar essas variáveis como assim então você tem aqui a variável 1 a 2 ela tem que estar aqui alinhada você tem que mudar a variável 2 a variável 3 ela tem que também estar alinhada então você tem que mudar o lugar da variável 3 a 4 já estava mais ou menos aqui aí a 5 você tem que alinhar ela também então você tem que mudar o caminho dela e por aí vai agora talvez você me pergunte o seguinte mas Conrado que variáveis são essas quando você tem esse negócio alinhado aí sim olha só isso daqui é que faz com que você tem uma empresa que comece a rodar de maneira muito mais tranquila muito mais suave e a maior parte dos empresários não tem esse alinhamento dessas variáveis do negócio vamos entender que variáveis são essas então ok então vamos lá primeira coisa que a gente fala de a gente fala de variáveis do negócio importante que você entenda que é primeiro elas têm que estar alinhadas e segundo você tem que controlar cada uma delas de maneira independente mas que elas conversam entre si vamos entender o seguinte vamos entender o seguinte cara isso aqui se você entender isso vai ser uma cara uma explosão mental olha só primeira coisa para você montar um negócio antes de qualquer coisa você tem que saber para quem você vai vender tá e porque é o seguinte é é muito mais fácil você abrir a empresa você colocar empresa de pé do que você conseguir clientes para ela é por isso que tem muita empresa aberta que quebra empresa que tem cliente não quebra empresa que não tem cliente quebra ou seja mais fácil você abrir empresa você comprar os produtos você contratar pessoal você comprar maquinário você comprar mobiliário você contratar computador muito mais fácil você fazer isso do que você conseguir clientes para sua empresa então você tem que começar olhando para os clientes não para empresa parece contra intuitivo isso né mas exatamente isso você tem que começar antes de você montar a sua empresa você tem que saber para quem você vai vender e essa nossa primeira variável para você montar um negócio eu vou chamar aqui de público então coloca aqui a variável público você tem que saber quem é o público a variável número 1 agora uma vez que você sabe quem é o público o que você tem que saber desse público duas coisas você tem que saber quem é esse público ok quem é esse público e onde está esse público que se você não souber quem é você não vai saber o que ele está você não vai saber onde que você tem que ir para se comunicar com ele então a primeira variável é o público depois disso existe uma outra variável que muita empresa muito empresário ignora que são os concorrentes você tem que saber quais são seus concorrentes então vou colocar aqui aqui um monte de de outras empresas que um monte de outras caixinhas tá que isso aqui eu vou chamar de concorrentes os teus concorrentes concorrentes é a variável 2 você tem que ter domínio sobre ela não que você vai mudar os concorrentes mas você pode mudar de concorrentes então imagina que por exemplo resolva eu moro em Campinas digamos que eu resolva abrir uma um restaurante de comida japonesa em Campinas eu tenho que olhar para os outros restaurantes de comida japonesa de Campinas e eu descubro que existem muitos restaurantes de comida japonesa que são excelentes por sinal o que eu vou fazer um deixa eu pensar será que eu vou abrir um restaurante de comida japonesa ou não peraí eu descobri que comida árabe não tem quase ninguém em Campinas e existe um público grande cara então é melhor eu abrir um restaurante de comida árabe e não de comida japonesa então você pode mudar de concorrente se você não abrir um negócio ainda você contemplar quem serão os seus concorrentes é importante a partir daí você vai para a terceira variável que é obviamente o produto então aqui vou colocar aqui terceira variável é você saber produto produto pode ser produto ou serviço tá produto ou serviço então qual o produto qual produto que você vai vender para esse público sendo que você tem os concorrentes também qual o produto vai vender para esse público só que é o produto em si a coisa a caneta a pizza ela é só uma ele é só um dos elementos que o teu público compra ele não compra o produto ou serviço que ele compra é um pacote muito maior que a gente chama aqui vou colocar aqui amarelo existe uma quarta variável que as empresas desconhecem e a quarta variável a gente chama de oferta como assim oferta é mais barato né desconto não oferta é aquilo que está em torno do seu produto tá vendo que eu envolvi aqui eu envolvi o produto o produto eu coloquei em torno dele a oferta o que que é a oferta anota isso cara anota isso a oferta vou colocar aqui embaixo vai a oferta é o produto obviamente né então você tem que contemplar o produto a oferta tem a ver com os bônus que o produto tem aquilo que vem de graça com o produto por exemplo tem um restaurante que eu costumo comer em campinas que ele tem o estacionamento e o manobrista de graça então outro dos restaurantes eu tenho que pagar nesse não então é um bônus que ele me dá o entregável que que é o entregável é a maneira como esse produto é entregue então tem produto que pode ser entregue na minha casa e como esse presente eu mesmo e tem outros que eu tenho que lá buscar então o entregável é importante uma outra coisa é a escassez então o qual é a escassez do produto como assim Conrado a escassez do produto se você tem uma escassez só amanhã só hoje poucas unidades esse produto vem demais tudo isso tá dentro da oferta outra coisa é a garantia qual é a garantia que eu tenho se eu não gostar do produto e a última coisa é o preço o preço do produto obviamente ele é muito importante para que o produto ou serviço né para que eu faça essa venda então eu tenho aqui o produto que é o primeiro elemento da oferta que é a terceira variável os bônus que aquilo que vem de graça o entregável que a maneira como eu recebo o produto a escassez o a garantia e o preço que são os elementos que compõem uma oferta ok legal então aqui eu tenho a primeira variável que é o público a segunda variável que são os concorrentes a terceira variável que é o produto agora o produto eu escolho de acordo com o que o público quer e de acordo com o que os meus concorrentes tem ou não tem antes de eu continuar essa tela deixa eu fazer uma outra tela aqui que é o seguinte existem três círculos é importante você saber que é o seguinte onde tem a tua oportunidade né aqui é o que o público quer então primeiro círculo é o público quer o público deseja o segundo círculo é o seu concorrente o seu concorrente é bom ele é bom naquilo o terceiro círculo é aquilo que você ou a sua empresa é bom ok aquilo que você é bom e o seu concorrente também é bom mas o público não quer é uma zona morta isso aqui não o público eu sou muito bom meu concorrente também só que meu público não quer isso cara você não tem que olhar para isso aquilo que o seu concorrente ele é bom o seu público quer mas você não é bom também é uma zona morta porque você não é bom o teu concorrente é bom e o teu público quer você tem que esquecer disso também agora onde que está o ouro o ouro está aqui ó aquilo que você é bom o seu público quer e o seu concorrente não é bom é aqui que está a sua oportunidade é aqui que está a sua oportunidade agora e aquela região em que o seu concorrente é bom é o teu público quer e você é bom aqui é uma área de risco simplesmente porque você e o seu concorrente estão disputando aquilo que o público quer o público quer aquilo mas os dois são bons você tem que ir para aquilo que você é bom seu concorrente não é bom e o público quer é aqui que você tem a oportunidade tem que descobrir esse ponto aqui e obviamente para você descobrir esse ponto você tem que entender muito bem quem são os seus concorrentes no que eles são bons legal então você tem agora a oferta que é tudo aquilo que você coloca em torno do produto só que o teu cliente ele não escuta a oferta ele escuta o que você fala sobre a oferta e aí vem um outro ponto aqui que a nossa quinta variável que é a copy caramba o que que é a a copy com rádio então vamos lá a copa a copa também chamado de copyright que é texto persuasivo comunicação persuasiva tá eu ensino demais isso daqui isso aqui é muito importante que aquilo que você fala para o teu público o teu público não vê produto ele não vê a oferta que estão todos os benefícios que tem em torno do produto e algumas outras coisas que você agrega o que ele vê é o que você fala sobre o produto então aquilo que você fala sobre o produto é a copa é a comunicação de vendas é a comunicação persuasiva agora o que você tem que fazer você tem que fazer essa copa essa comunicação persuasiva chegar até o público através da sexta variável que é o canal como assim canal com rádio você pode ter por exemplo um colocar aqui alguns canais para você entender instagram é um canal você pode chegar até o seu público pelo instagram é o google é um canal você pode chegar até o teu público pelo google parceiros é um canal você pode chegar até o seu público via parcerias e por aí vai é a maneira como você faz a comunicação chegar até o seu público para que ele saiba que você existe a a partir daí você tem a sexta variável você vai para nossa sétima variável a sétima variável uma coisa importante a gente falar disso como que você descobre o canal sabendo onde o seu cliente o seu público está e como que você descobre a copa sabendo quem é o seu cliente então a copa é descoberta a partir de quem é o teu cliente quem é ele ele é homem a mulher é casado tem que idade tem que dores tem que necessidade desejos medos e o onde é onde você fala o seguinte tá então eu vou falar essa copa esse conteúdo persuasivo através desse canal que é onde ele está para esse público sabendo que eu sou melhor do que o meu concorrente nisso e que eu tenho um produto que tem uma oferta muito boa em que eu comunico de uma maneira persuasiva a partir daí a sétima variável é o que eu chamo de processo como assim processo Conrado agora você tá começando a ter público sabendo da sua mensagem e querendo comprar de você excelente agora você tem que criar um processo contínuo a nossa sétima variável aqui é o processo um processo contínuo para que você continue vendendo com lucro dentro da empresa você precisa de um processo de um funil de vendas você precisa de um processo que aconteça de maneira repetida continuamente para que você faça sua empresa funcionar sem que você esteja fazendo ela funcionar o processo da empresa e com o processo você consegue a nossa última variável que é a oitava variável que é você ter escala é você vender para cada vez mais gente então aqui a oitava variável é a escala quanto mais escalável o seu negócio mais dinheiro obviamente você vai ganhar então se você tem um público tem um tamanho grande suficiente para tirar muita escala você através de um processo e através de todas essas variáveis você consegue ter um negócio que rode com muito mais facilidade e o que que é a escala a escala é vou botar aqui o aumento de clientes ou seja vender para mais gente é a recorrência que é vender várias vezes para a mesma pessoa para o mesmo cliente e a recomendação que é você vender para os amigos dos seus clientes ou até dessa seta aqui você vender para os amigos dos seus clientes que é a recomendação então com isso aqui você consegue uma escala muito grande e com isso quando você melhora a tua copy também você aumenta seu ticket médio você mostra que o produto vale muito dinheiro e lembra que a compra sempre é uma relação entre valor e preço essas oito variáveis elas definem a taxa de crescimento do seu negócio se você não tiver isso daqui você não consegue montar um negócio que se você não tiver quem é o teu público se o bom então se digamos que a variável público que a primeira variável aqui ela está aqui só que a variável concorrentes ela está desalinhada então quer dizer você está com uma variável concorrente desalinhada com o que você quer você está tentando atingir um pouco mas tem muita concorrência você precisa mudar um pouquinho a abordagem do teu público para você eliminar a concorrência tornar a concorrência irrelevante depois disso a variável produto de repente ela está desalinhada quer dizer você vai ter um produto que não é exatamente o produto que o público quer e que de repente você até ruim em frente aos seus concorrentes só que depois a tua oferta também pode estar desalinhada quer dizer a oferta que você aquilo que você fala seu produto não é exatamente aquilo que o cliente quer e aí depois disso de repente a tua copy ela não tá tão legal assim então ela também está um pouco desalinhada ela não tá exatamente no nível que o público quer ele não entende o que você tá falando e depois disso o canal ele tá errado quer dizer você está tentando falar com o público no Google sendo que ele tá no Instagram e aí depois disso teu processo ele pode estar falho aí com isso você não consegue crescer e no final de tudo talvez você tenha uma escala que você não consiga porque você não consegue recomendação que você não consegue novos clientes e aí o teu negócio ele não anda porque ele está completamente desalinhado qual é o meu papel muitas vezes numa empresa quando eu entro numa empresa o que eu faço é alinhar eu faço é alinhar esses papéis aqui para que daí você tenha a sua empresa alinhada em todas essas variáveis aqui funcionando de uma maneira muito mais estável e quando a empresa está alinhada ela roda de uma maneira linda de uma maneira tranquila então guarda isso aqui tá para você saber onde que está a sua oportunidade e principalmente isso daqui que são as oito variáveis para que você monte um negócio que seja lucrativo desde o primeiro dia que você tenha a consciência de como você vai fazer porque esse negócio ele realmente de dinheiro a você que uma vez que você é empresário que você precisa de dinheiro lucro lembra sempre disso lucro ok espero ter ajudado você se você gostou desse vídeo é o seguinte indica esse vídeo para quem quer montar negócio assina aqui o canal não sei onde esse vídeo está talvez esteja no youtube no instagram assina o canal indica para outras pessoas para que elas aprendam como controlar o sucesso do negócio delas ok então é isso aí até o nosso próximo vídeo e aí